O deputado Adrianinho de Martini, do PT, se despediu da Assembleia Legislativa em pronunciamento durante sessão plenária. Por 60 dias, ele ocupou a vaga do titular do mandato, deputado Padre Pedro Baldiceira, também do PT, que se licenciou no final de setembro para tratar de assuntos particulares e que agora retorna ao Parlamento. Na tribuna, Adrianinho de Martini agradeceu o seu partido pela oportunidade de exercer o mandato, citou o apoio dos deputados, da mesa diretora e dos servidores da Casa. Ele também fez um balanço da atuação no Legislativo Estadual, onde apresentou 95 proposições, entre elas projetos de lei com repercussão social, como o que isenta doadores de medula óssea e leite materno do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos e o que equipara os direitos da pessoa com esclerose lateral amiotrófica aos das pessoas com deficiência. Mais de 95 proposições, 8 projetos de lei em vários assuntos que apresentamos, que ficarão aqui sementes lançadas na Assembleia Legislativa, da nossa estada, do nosso trabalho, que os deputados darão continuidade na sequência. Foi muito importante o nosso estado aqui porque valoriza os deputados suplentes para poder apresentar suas ideias, apresentar os debates regionais, especialmente a representação da nossa região de Xancherê, do Grande Oeste Catarinense, que teve uma representação efetiva nesse espaço.